Olá pessoal, começando mais uma live aqui no Instagram. E aí César? E aí Fabiano, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Tá me vendo bem aí, né? Acho que tá legal, né? Tô te vendo. Já tô acomodando meu telefone um pouquinho melhor aqui. Bom pessoal, começando mais uma live aqui no Instagram da Global Trust. Hoje o nosso, quem vai participar com a gente é o CEO da empresa. Ainda tá um pouquinho cedo, né? Acho que a gente ainda tá aí dois minutos antes do horário, né? Ah, velho, começamos antes, né? É, vamos aguardar até as três, né? Tá. Mas tem gente entrando já aqui, bastante gente entrando. Tem, tem, legal, legal. Só pra respeitar o horário, né? A gente começa em ponto, né? Claro, claro. De repente tem alguém, deixou pra entrar na hora, né? Um dia bonito aqui hoje, né? Você saiu pra dar uma passeada ou não? Não, não. Sou grupo de risco. Tô aqui, fechadinho, fechadinho, quietinho. Bom, é que você tem uma área livre aí, uma área aberta que é bem legal, né? Eu sabe que, enquanto a gente não começa aí, até eu recebi aí uma, acho que uma mensagem de algum parceiro nosso aí, dizendo que, interessante que os portugueses estão buscando imóveis, porque, como estão muito tempo em casa, e aí, né, estão buscando imóveis que têm alguma, de trocar de imóvel, agora estão vendo a necessidade, o quão importante é você ter uma área livre, né? Um espaço, um jardim. Então, que ele tem tido muita demanda nesses dias de perguntas de portugueses, já querendo se preparar pra mudar, porque viu que ficar em casa confinado é complicado, e sei lá se vai acontecer de novo, né? Claro. Então, de fato, aqui, a gente tá aproveitando bem aqui o nosso jardinzinho aqui. É, independentemente da pandemia ou não, eu acho que a história do home office é uma coisa que é uma tendência que vai se confirmar, né? E as pessoas vão ter que ficar mais, vão ficar mais em casa, faz sentido que é uma área aberta, ensolarar. Ah, acho que as pessoas estão passando a valorizar mais a sua casa, né? É. Tudo sim, tudo, né? Tudo sim, tudo. É verdade. Bom, deu três horas aí, vamos lá então, Fabiano. Vamos lá. Bom, pessoal, mais uma live aqui no Instagram da Global Trust, hoje com a participação do nosso CEO, o César Damião, foi a pessoa a quem eu recorri quando eu decidi me mudar pra Portugal, era muito difícil naquela altura e ainda hoje é, encontrar pessoas que conheçam tanto do assunto, assim, na altura eu tinha consultado advogado no Brasil, advogado em Portugal, contador no Brasil, contabilista em Portugal e os profissionais normalmente conhecem até a fronteira, né? E até que eu tive a oportunidade indicado por um amigo meu, acabei conhecendo o César, que foi quem clareou, esclareceu o cenário, clareou, desanuviou o cenário pra mim e a partir dali eu vim pra cá com muito mais confiança, de maneira muito mais assertiva. Então, nada melhor do que agora iniciar essa nossa segunda rodada de lives, nós terminamos na semana passada, na segunda-feira agora, a primeira rodada de lives, nada melhor do que começar essa segunda rodada de lives nossa com a participação do César, que é a pessoa que pode esclarecer, que tem mais experiência nisso aí. César, obrigado pela participação e vamos lá, a gente vai perdendo um pouquinho essa inibição inicial, pelo menos comigo foi assim, você é mais desinibido por natureza, né? César, me fala, por que Portugal? Como é que surgiu isso na sua vida, essa ideia de vir morar aqui e na sequência também investir aqui? Como é que começou isso na sua cabeça? Bom, primeiro, bom dia pro pessoal do Brasil e boa tarde aqui pro pessoal de Portugal, né? Eu tive algumas motivações, mas sem sombra de dúvida, a minha grande motivação pra fazer esse processo de migração, né? De sair do Brasil e por que que eu cheguei em Portugal, vou chegar lá, eu sempre falo isso nas nossas palestras, né? Que já foi a nossa palestra, eu começo a palestra exatamente explicando o porquê, né? Como é que Portugal entrou na minha vida. E na realidade, a minha grande motivação foi em 2013, quando nasceu a sua filha, né? Eu tenho uma filha de atemporão, vamos chamar assim, eu tenho filhos de 31, de 28 e a sua filha agora tem 7 e quando ela nasceu, eu que já tava bastante desiludido, desapontado aí com o Brasil, né? Mas, tava lá, família, filhos, enfim, pai e tal, a gente acomoda, né? A gente fica acomodado, né? O trabalho, né? A nossa vida, a nossa raiz, né? Então, a gente fica sempre com aquela de, pô, eu queria ir embora, mas tá tudo aqui, vai complicado. Mas quando a sua filha nasceu, as coisas realmente clarearam pra mim. Eu falei, não, eu não posso fazer essa sacanagem com a sua filha, né? Se eu posso oferecer a ela um padrão de vida muito melhor, de todos os aspectos, segurança, moral, qualidade de vida, e eu podia, né? Eu posso, né? Eu já sabia que podia, financeiramente falando. Eu falei, eu não posso, eu não posso me privá-la, né? Ainda que vai dar algum trabalhinho, ainda que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, mas eu preciso fazer com que ela cresça num outro ambiente e dê a ela a chance de depois levar a vida que quiser. E foi essa a nossa motivação. Isso foi em 2013, e nós planejamos que quando ela tivesse uns três aninhos, a gente fizesse essa mudança, até a gente pra aquela fase inicial, né? Criança pequena e tal, num outro país, adaptação. Pelo menos já estaria, já com três anos, era mais fácil da gente se adaptar. E o caminho natural que eu tinha na minha vida era nos Estados Unidos, né? Mais especificamente na Flórida e Miami. Porque por muitos anos eu sempre trabalhei com empresas ligadas a Miami, aos Estados Unidos, de maneira geral, e frequentava muito, passava temporadas maiores lá, a gente tinha que ter amigos, enfim. E me preparei como tal pra fazer a minha mudança em 2016 pra Miami, né? Mas a Global Trust começou a existir, ela foi fundada nos idos ali de 2000, exatamente por aí, 2013, 2002, 2013, com o objetivo de ajudar as pessoas a comprarem imóveis no exterior, porque houve nesta época, que eu tô falando em 2003, pouco antes, né? Um boom do mercado americano, né? Em função da crise, do subprime, os preços despencaram, e muitos brasileiros querendo comprar imóveis num preço realmente muito vantajoso, uma oportunidade de momento, né? Chegaram a cair a um terço dos valores, né? Que eram comercializados. E assim a gente criou a Global Trust, e por conta disso até o meu envolvimento com a Miami ficou maior ainda nessa época aí. E tava tudo indo bem, né? Até que no final de 2014, entra uma pessoa no nosso escritório em Ipanema, né? Onde nós começamos todo o nosso trabalho, aliás, a gente vê se passar, a Global Trust, tudo começa pelo Brasil, com a equipe lá, com a Cris, com a Tintin, com a Pri, né? E esse cara, no final da reunião, falou, em Portugal, vocês não trabalham com Portugal? Vocês não vendem imóveis em Portugal? Não trabalham com consultoria em Portugal, que é o nosso trabalho? Eu falei, não, cara, Portugal, você tá falando aqui de investimento, Portugal, nem a Europa é, né? Eu comecei com aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Fazia, né? Não faz mais, tudo ao contrário, né? Hoje até pega muito mal, né? Fazer tipo de brincadeira, porque seria burrice da minha parte. Mas enfim, quase que... Ou até melhor que a Europa hoje, né? Muitos franceses fogem da França. Sem dúvida, vamos chegar lá, vamos chegar lá. E aí eu, enfim, botei o cara pra correr. Uma semana depois, veio um outro sujeito em Portugal. Falei, opa, dois raios no mesmo lugar, isso não é normal, não acontece. Tem alguma coisa acontecendo em Portugal. E aí fiz o meu trabalho de casa, né? Vim a Portugal, fiz aí uma semana aí de reuniões com bancos, com imobiliárias, com incorporadores, com advogados. E entendi realmente o case em Portugal. E com isso, faz todo sentido pra mim abrir uma filial, vamos dizer assim, aqui em Portugal, pra fazer o mesmo que nós fazemos nos Estados Unidos aqui em Portugal. Estou falando do início de 2015. Eu não tinha ideia de onde que a coisa ia dar, onde que ia chegar. Achei que era o que vier a lucro, né? Se puder aumentar um pouco, o faturamento da nossa empresa vai ser positivo. E assim a gente começou a fazer negócios aqui. A coisa que foi crescendo, foi crescendo, né? A coisa fez assim, né? Literalmente, né? Inverteram seus papéis. E já em 2016, então, quando eu estava prestes a me mudar, contando isso pra poder chegar no que me motivou a vir pra cá, eu já estava aqui convivendo com Portugal há cerca de um ano e meio, 2015, metade de 2016. Vim, sei lá, umas 10 vezes aí nesse período, 8, 10 vezes aqui nesse intervalo de tempo a Portugal, que eu só tinha vindo uma vez na minha vida, em 2005, e achei horroroso, não gostei, falei, nunca mais volto a Portugal. Mas nessas minhas vindas aqui, já nessa outra fase, o Portugal melhorou muito, é bem da verdade, e eu tive também chance de olhar com outros olhos, também já uns olhos mais maduros, né? E comecei a perceber que era muito interessante, né? A vida aqui era muito interessante. E nós fomos às vésperas de nos mudarmos, já com moradia já nos Estados Unidos, tudo já pronto pra partir, quando finalmente eu tive uma conversa mais séria com a Andréa, né? Falei, Andréa, vamos analisar aqui, né? O que a gente vai fazer nos Estados Unidos se a gente pode vir pra Lisboa, que está à mesma distância do Brasil, que está às mesmas 8 horas, que o clima é muito parecido, o clima podia ser um problema, né? Pra gente, frio e tal, mas não é o caso, né? O que é bem parecido com o Miami, a adaptação nem se fala, né? Não é só o vocabulário, é a comida, a religião, são os costumes, a educação dos filhos, né? O americano é um animal estranho, a gente sabe disso, apesar de que na Flórida, Miami e tal, nem sei o que é aquilo lá, nem sei se é nos Estados Unidos, na verdade é uma mistura grande, né? De América do Sul, mas enfim. E pra dar o tiro de misericórdia, né? Que aí já é uma informação importante pros nossos espectadores aqui, é a questão tributária, né? O incentivo fiscal que Portugal dá a pessoas que vêm viver aqui, como era o meu caso na época, né? Como é o meu caso, né? É enorme, né? Enquanto nos Estados Unidos, eu me ganho pros Estados Unidos, eu teria que pagar mais 40% de imposto sobre tudo que eu ganho, aqui eu tenho 10 anos de isenção de tudo que eu ganho fora de Portugal, né? Então se eu tenho receita no Brasil, se eu tenho receita nos Estados Unidos, onde quer que seja, eu tenho 10 anos de isenção. Isso foi o tiro de misericórdia pra gente tomar a decisão e vir pra Portugal. E foi assim que eu cheguei aqui, né? Então buscando, na verdade buscando muito mais uma saída do Brasil pelas péssimas condições do Brasil e claro, buscando um lugar onde eu pudesse ter uma adaptação melhor e qualidade de vida e tudo mais, né? E aí chegando aqui, né? Obviamente que eu já sabia de alguns desses parâmetros, né? Mas chegando aqui você vai consolidando as ideias, vai vendo que Portugal é um terceiro país maior, eu não sabia na época que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, pra gente que vive essa crise de segurança, talvez seja um dos piores problemas do Brasil, né? A questão da segurança. E você sair pra um país que é o terceiro mais seguro do mundo e que só perde pra Islândia e pra Nova Zelândia, né? Que são ilhas e que completamente, enfim, pra gente brasileiro, uma outra realidade, né? Imagina viver na Islândia ou mesmo na Nova Zelândia, que eu até conheço, enfim, é outra parada, né? Então, ser terceiro do mundo tá muito bom, não precisava nem ser tanto, né? Pra falar a verdade. Não é só a questão dessa... Na verdade, você percebeu rapidamente essa virada de mesa de Portugal, né? Você falou no começo que Portugal, lá atrás, tinha essa piada de mau gosto de que era quase a Europa. E, de repente, em poucos anos, Portugal passou a ser a menina dos olhos até pros próprios europeus, né? Os europeus querendo sair da Europa e vir pra cá, né? Na verdade, essa piada que a gente até achava que era uma piada de brasileiro, sei lá, eu, não é, né? Ou não era, né? Na realidade, é como Portugal, um país europeu, ocidental, dos talvez mais pobres, né? Vamos chamar assim. E, obviamente, que existe esse preconceito também dentro do continente, né? Mas, como você bem falou, nos últimos anos, e aí já vai uma informação importante, né? Pra todo mundo, né? A gente talvez ache que, ah, porque o Brasil com Portugal, essa relação é muito grande, porque, né? É normal que os brasileiros estejam vindo pra Portugal. Mas, na realidade, o brasileiro nem é o primeiro comprador aqui, né? A gente sabe que o francês é o primeiro comprador, que o inglês é um comprador muito forte. Os países nórdicos, né? Aqui em Cascais, o que eu tenho encontrado de Sueco... Nós vendemos um apartamento pra um prédio ali agora, que dois terços do... É metade, metade do prédio, prédio pequeno, vai, seis unidades. Mas três são de Suecos. Não, tem um... Eu conheci um clube, que é o Clube dos Holandeses que mora no Algarve. Tem cinco mil associados. É, pois é. Então, acabou que Portugal, por uma série de motivos, né? Que a gente sabe aí, a questão dos incentivos fiscais são um grande apelo, mas quando as pessoas... Eu acho que, na realidade, o incentivo fiscal, ele faz com que as pessoas fiquem curiosas e resolvam investigar. E aí, quando os caras vêm aqui investigar, o meu vizinho aqui de cima é australiano. E ele estava me contando que ele quis vir pra morar na Europa e foi pra Espanha. Foi comprar um imóvel na Espanha pra morar na Espanha. Quando chegou na Espanha, todos disseram, vamos pra Espanha, tá tudo indo pra Portugal, saindo pra Espanha. Por que Portugal? O cara nunca nem pensou em vir a Portugal. Aí ele ficou tão curioso que eu via Portugal. O cara se apaixonou no primeiro dia que ele chegou aqui em Cascais e hoje mora aqui. Então, quando as pessoas vêm motivadas pelo que for, no meu caso foi muita segurança, mas também a questão do incentivo fiscal, e o incentivo fiscal, acho que pra europeu, é uma grande motivadora. Quando ele chega aqui, ele se depara com o que existe, né? De infraestrutura excepcional, o 12º melhor sistema de saúde do mundo. Há já visto como é que está se saindo bem agora aí com a crise do coronavírus, né? Por quê? E o país velho, né? De pessoas de idade, pessoas idosas. Mas por quê? Porque são bem tratados, tem um bom tratamento médico, tem remédios subsidiários, tem condição de vida, tem dignidade, né? Tem imunidade, né? E aí, então, aí, estamos passando. Tem muita vitamina D em função do sol, né? O sol, o clima, o melhor dos climas da Europa, né? O custo, não é um custo de vida muito mais baixo do que qualquer cidade decente aqui, mas, assim, muito mais baixo mesmo, né? Há já visto outra coisa importante, né? Um dado importante também. A gente já fez vários negócios com brasileiros que haviam expatriado, né? Sendo expatriados pra Londres, principalmente, pros Estados Unidos e pra Londres. Muito brasileiro que foi pra Miami, não se adaptou em Miami, aí ouviu falar de Portugal, muita gente vindo pra Portugal, o cara vem aqui, passa uns dias aqui, umas férias, fica doido e assim vai. Na própria escola, né? Das nossas filhas, né? Dos nossos filhos, que é uma escola americana. Tem vários brasileiros que estavam em Miami, Orlando, lá o que foi, e vieram pra cá. E Londres também, né? Vários brasileiros que foram pra Londres. Londres, a gente sabe, que é um custo de vida muito mais alto. Normalmente é um brasileiro rico que foi pra Londres, né? Claro. E esse cara que é rico, mas não rasga dinheiro. E outra coisa, né? Pô, porque se ele pode morar tão bem quanto mora em Londres, pelo um terço do valor, com mais qualidade de vida, com muito mais sol do que Londres, por que ele não vem? Então, nós já fizemos vários negócios, né? Inclusive, pra pessoas que estavam em Londres e vieram pra cá. Eu acho que, acho não, tá muito claro pra mim agora, estando aqui já há algum tempo, as pessoas com um poder financeiro, uma situação financeira confortável, elas buscam segurança, obviamente, buscam clima, buscam uma situação fiscal favorável e buscam infraestrutura. É tudo que você pincelou aí nessa sua fala, né? São quatro coisas que eu acho que são determinantes na escolha do lugar pra se viver. E falando um pouquinho mais de infraestrutura, porque a gente não tem ideia, né? Só quando a gente vive aqui que a gente vê. Eu imaginava Portugal um país relativamente atrasado tecnologicamente, né? Imaginava. No entanto, hoje, Portugal é considerado o hub tecnológico, né? O vale dos silícios da Europa. Tanto é que a Web Summit, um dos maiores eventos mundiais na área de tecnologia, é feito aqui já há três anos e resolveu estender por mais dez e está estabelecendo sua sede aqui, né? Então, o sistema bancário de Portugal é um dos mais modernos, né? Com o tal do multibanco, um negócio que funciona. Acho que só funciona aqui. Não sei se tem mais algum país que já tem isso aí. Você tem essa questão das receitas, que a gente brinca, né? Você sai do médico, a farmácia já tem lá a receita online. Porque a farmácia de Portugal tem o teu nome. Se você perder a receita, você não precisa guardar a receita. Enfim, tá lá teu nome, tal, direitinho, faz o teu controle. Você compra três caixas de remédio, fica com saldo de mais três. Quer dizer, a escola pública manda SMS para os pais, dizendo se o filho entrou na escola, não entrou, se está atrasado. Quer dizer, isso é tecnologia, né? Então, quando você fala de infraestrutura, na realidade, Portugal é o 15º país do mundo, num universo aí de 300 países, sei lá eu, com melhores infraestruturas, sejam rodovias, aeroportos, portos, ferrovias, né? É, ferrovia, aeroporto e ferrovia, e aeroporto e... Ferrovia, aeroporto e... Transporte público, de maneira geral... É, na ordem do 20º, qualquer coisa. Rodovia é quarto. Quarto, transporte marítimo também. E rodovia, ela é quarto. Dessa forma de saúde é o 12º. Tem várias universidades entre as 50 melhores do mundo, né? Educação, educação gratuita. Educação aqui só tem filho, pessoal. Só tem filho estudando em escola particular. Quem quer, né? É necessário? Não, não é. Não é. Se você pode, se você quer, como eu quero e posso, você também. Tem o seu filho estudando em uma escola americana, falando inglês 100% do tempo, ok. Mas todo português que eu conheço aqui, a grande maioria está em escola pública, tem o inglês perfeito, fala muito bem. Isso não fala... Ah, ela fala francês, né? Motorista de táxi, porteiro de prédio. Então, educação excepcional. Os salários... E aí, entrando um pouco no mérito aí, você ainda não me perguntou, acho que eu acho que perguntaria, né? Sobre negócios, né? Não é isso? A gente tinha falado... Você já falou que eu ia perguntar sobre... Qual foi a sua percepção? As coisas que você não imaginava e encontrou estando aqui, né? Você já falou um pouco sobre isso. Então, é uma coisa que eu... Realmente, o meu objetivo ao vir para cá foi buscar qualidade de vida e segurança para a minha filha, né? Mãe, eu sou um cara... Quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente ativo, trabalhador, guardo trabalhar. E já tínhamos esse business, né? Que é o business da Global Trust aqui, ajudando as pessoas a encontrar o seu imóvel, fazer todo o processo que a gente faz, né? Tudo, né? Tudo que foi necessário, desde a abertura de conta, em vez do capital, ajudar junto à assessoria jurídica, junto aos nossos parceiros advogados, decoração, pequenas obras, enfim, fazemos tudo. Arrendamento depois, né? A exploração do imóvel, através também dos nossos parceiros. Enfim, esse business estava funcionando, né? E, obviamente, ele cresceu muito com a minha chegada aqui. Montamos um escritório, montamos uma equipe. Você próprio, né? Que foi um cliente, né? Acabou ingressando no grupo. Hoje é a pessoa que comanda aqui o nosso escritório de Portugal, com uma crise lá do Brasil. Mas a gente acabou vendo oportunidades outras, né? Eu acho que uma pessoa que seja empreendedora, né? Um brasileiro, empreendedor, um brasileiro médio, não vou nem dizer o galáctico, não, mas um cara médio, né? Que consiga sobreviver no Brasil, um médio, ele aqui tem excelentes oportunidades, né? A gente tem outros costumes, em termos de ritmo de trabalho, de ser mais acelerado, né? E aqui o europeu, de uma forma geral, tem um outro ritmo, né? Então, a gente, vindo para cá, é o imigrante, né? Aliás, a recíproca é verdadeira, né? Também, né? O europeu, quando foi para o português, né? Quando foi para o Brasil, em geral, se deu muito bem, obrigado, né? Tem que correr atrás. E eu vejo aqui muitas oportunidades, né? Com a visão do empresário brasileiro, que está acostumado à crise o tempo todo, hoje mesmo, né? Nós estamos aqui tendo uma concorrência aqui absurda, né? Com a nossa live, porque o nosso ministro lá está fazendo uma live ao mesmo tempo, não é isso? Coisa que não se pensaria, aliás, não ocorreu aqui em Portugal, apesar das diferenças políticas, numa crise como essa, eu não vejo ninguém falar do partido lá, do partido B, querendo tirar proveito disso ou daquilo. Então, existe aqui uma concentração focada para resolver o problema do corona e está indo muito bem, obrigado, né? O Brasil é essa coisa aí que a gente conhece, né? Então, acaba que quem consegue sobreviver como empresário no Brasil a tudo isso que acontece aí, aqui ele tem uma chance muito grande. Além disso, né? A gente vê pelo aquecimento da economia, o desemprego caiu assustadoramente, né? Da ordem de 17% para 6%, nos últimos 6, 7 anos, né? É praticamente uma situação de pleno emprego, você ter 6% de desemprego. Então, o que é que acontece? Várias empresas grandes, né? Que começaram a perceber pessoas influentes que começaram a viver aqui. Nós mesmo, né? Quantas famílias, nós, você é um exemplo, eu sou outro, quantas famílias de empresários do mundo todo a gente ajudou a fazer esse processo de migração? A gente tem influenciado muito, né? Eu percebo isso, você e eu. Temos influenciado muito os nossos amigos, já temos alguns, eu já tenho alguns amigos, inclusive, que já fizeram esse processo, já vivem aqui hoje, de uma certa forma, influenciados um pouco pela gente, porque são amigos, perguntavam, e a gente tinha intimidade, e acompanharam o nosso processo, e foram se sentindo cada vez mais seguros, né? Para fazer essa empreitada, né? Para essa mudança de vida, né? Então, a gente começa a ver que muita gente de um excelente nível veio para Portugal, e aí começa a entender tudo o que rola aqui, como eu falei, uma educação excelente, custos baixos, salários baixos, infraestrutura pronta, por que não ajudar o seu negócio, a sua empresa, onde você é conselheiro, onde você é diretor, onde você é funcionário, sei lá eu, a entender um pouco melhor de Portugal. Então, muitas empresas começam a vir para cá, outras já estão, começam a investir mais, e surgem oportunidades, então, de empregos mais qualificados, as coisas aqui, quando a gente chegou, já não tinha tanto, né? Então, de uma maneira geral, eu só vejo coisas positivas. E César, de forma mais objetiva, o que você vem fazendo de negócio, o que você já fez de negócio aqui, e quais são as oportunidades que você enxerga nesse mercado aqui de Portugal? Então, acabei não comentando, né? Acabou que a gente, eu abri uma outra empresa aqui portuguesa, de incorporação, né? A gente passou a incorporar, como a gente estava nesse mercado aí, de imobiliário, né? Entendendo o mercado imobiliário, passamos também a construir, nesses quase quatro anos, que já vão ser completados agora em setembro, que eu estou aqui, vivendo aqui, né? Nós já entramos, já participamos, já compramos, já vendemos, já construímos, enfim, 13 projetos, né? Nove já foram, a gente ainda tem participação em quatro, todos já foram realizados, né? Que é uma quantidade bastante grande, né? Para, quando a gente fala de projetos de prédio, né? Prédio, uma casa e os outros todos foram prédios, né? Claro, os prédios são pequenos, né? Nós estamos falando aqui de prédios de seis, oito, dez, maior tinha doze apartamentos, né? Mas são projetos, são, enfim, cada projeto você teve que lidar com câmera para aprovação, com arquiteto, com construtora, com concorrência, né? Então, a gente aprendeu bastante, né? Sobre isso. Hoje, a gente até tem dentro da nossa empresa uma linha para ajudar as pessoas que queiram incorporar aqui, se quiser usar a nossa expertise, a gente tem como fazer esse trabalho juntos também, estamos abertos a isso agora, já desde o ano passado. Então, eu me ativo aqui mais nesse lado imobiliário. Ainda que nós temos também um outro negócio, né? Que é o nosso negócio na área de seguros e investimentos, em que eu também tenho aqui navegado nessa área, mas aí muito particularmente com alguns amigos, pessoas mais próximas, né? Para não perder tanto foco, né? Mas vejo uma grande oportunidade também nesse segmento aqui. Eu olho, eu diria o seguinte, Fabiano, até. Assim, se eu soubesse, talvez essa seja hoje a mensagem para as pessoas que pensam nisso, né? Se eu soubesse, e olha, ainda bem que surgiu a Sofia, né? Porque poderia ser que se eu não tivesse tido a Sofia, se a gente tivesse tido a vontade, mas nunca tivesse realizado. Hoje, eu me arrependo de não ter feito esse processo antes, né? Porque aí eu teria que hoje os meus outros filhos, as minhas netas, né? Porque à medida que os filhos crescem em casa, ou vão tendo filhos, ou as crianças crescem, o processo vai se complicando, né? De você fazer uma mudança, assim, já tem que... Aí já não é mais a tua decisão, já tem que ser uma decisão compartilhada dentro da família. E eu tenho certeza, né? Que para todos eles, né? Para os filhos, as minhas netas que estão nascendo agora, eu não digo necessariamente em Portugal, mas eu estar na Europa, né? Estar fora do Brasil, né? É muito... Seria muito saudável, né? Pelo menos nesse momento, acredito que nos próximos anos. E aqui reúne todas as condições que a gente precisava para uma boa adaptação. Uma adaptação fácil, muito fácil. Eu me sinto aqui, vou te falar, eu não tenho dúvidas sobre isso hoje. Foi muito mais fácil a minha adaptação da André e da Sofia aqui do que se eu tivesse mudado para Porto Alegre ou para Recife, por exemplo, né? Porque lá eu ia ser o carioca esperto, Então lá existiria esse preconceito, né? E aqui para os portugueses, eles não sabem se você é gaúcho ou sou carioca, é brasileiro e eles adoram brasileiro, amam brasileiro, é como se fosse um filho, né? Eles recebem bem o estrangeiro de maneira geral, né? É isso aí. Então, é isso. O que mudou na sua percepção sobre Portugal nesse momento agora de pandemia? Você acha que Portugal sai maior da pandemia do que entrou? Com certeza. Na verdade, eu não diria que para mim mudou nada, não. Porque eu acho que eu, talvez até pela minha intensidade desses quatro anos aqui de envolvimento com muitas pessoas, de diversas áreas, pelos negócios que eu fiz, falando com muita gente diferente todo dia, lidando muito com o português, eu acho que eu já tinha incorporado isso. Mas a minha esposa, para ela, isso está fazendo muita diferença. Ela, acho que caiu a ficha dela mesmo de que isso aqui é maravilhoso com o coronavírus, né? Ela, eu estava ainda no Brasil, ela sozinha aqui, obviamente nervosa, preocupada, e ela começou a ter que ir a mercado, fazer compras e tal, e ela começou a perceber que o comportamento aqui, né, do português, dos residentes em Português, chamar assim, dos europeus, é completamente diferente do brasileiro, né? Então, o respeito na hora de comprar lá, ao invés de comprar 15, álcool gel, não, cada um vai comprar dois, você não precisa nem mandar, né? O cara já tem essa consciência, né? Das pessoas, tanto é que as pessoas pararam aqui, foram para casa, começaram a se confinar antes do governo mandar, né? Voluntariamente. Voluntariamente, né? Já houve as pessoas, começaram a deixar de ir à escola, mesmo antes do governo... Primeiro veio o consenso das pessoas, e depois veio a ordem das autoridades. Então, isso é uma coisa, para a gente, inimaginável, né? Acredito que tem alguns portugueses aqui assistindo a gente e não devem ter ideia do que é você no Rio de Janeiro, por exemplo, três meses atrás, nem sei como é que está agora, não tinha nem água para beber, não podia beber água, tinha que brigar no mercado para comprar a garrafa d'água, porque a água estava contaminada, né? Você não pode sair na rua porque é tiro, porque é favela, tiroteio, arrocinha, fecha o truto, enfim, são coisas assim, que parecem coisa de outra galáxia, né? Então, o que nós estamos falando aqui pode parecer uma coisa muito básica, mas não é para a gente, que vem de uma outra realidade, né? Então, respondendo a tua pergunta, se Portugal vai sair bem, eu acho que vai sair muito bem, né? Porque, inclusive, tem isso, não sei o que está dizendo, não sei eu, tem saído publicações em diversos jornais, eu me lembro já de franceses, espanhóis, Portugal está indo muito melhor do que somos vizinhos, vamos combinar? Portugal está aqui, colado aqui na Espanha, na Itália, na França, que são os piores, os piores exemplos aí de como lidaram com a doença, né? Em Portugal vai indo muito bem, obrigado. Então, esse, vamos dizer assim, esse fenômeno que já estava acontecendo com Portugal de uma maneira geral, porque não são só os europeus, são os chineses, são a África do Sul, são os árabes, os americanos, passaram a ser os maiores compradores, de imóveis aqui, desde o ano passado também, começaram a figurar entre os maiores compradores, né? Então, se o mundo já sabia que Portugal era legal, pô, passa por um teste drive desse brabo aí, e está saindo muito bem, né? Então, me parece assim, muito óbvio que as pessoas vão buscar, mais agora, depois dessa situação que a gente está vivendo, que é a única, né? É ímpar, melhores qualidades de vida. E onde é que eu tenho melhores qualidades de vida? Portugal é a bola da vida, né? Tanto é que saiu no outro dia uma republicação dizendo que Portugal e os outros dois países, eu nem me lembro o nome, era um negócio tão esquisito, era uma ilha, não sei aonde, era uma ilhazinha lá. Acho que era uma região do México, era uma região do México. Era uma ilhazinha lá, não sei o que, era no Caribe, lá não sei aonde, outra não sei aonde, um negócio jogado assim, meio exótico, ok, deve ser legal pra caramba, tipo, Tahiti, né? Mas e aí, né? Enfim, então, se você quiser viver com qualidade de vida num lugar decente, né? De primeiro mundo, Tá certo? Conectado a tudo, onde você tem aqui um hub aéreo maravilhoso, você vai pra qualquer lugar aqui com voos diretos, né? É uma das razões que muitas empresas estabelecem aqui também. Enfim, o russo, como a gente já falou, o clima, a simpatia, a estabilidade, né? A estabilidade que a gente vê, por exemplo, nessa fase da crise, a estabilidade política, né? Que tá havendo aqui, já vinha de alguns anos, tá certo? Essa estabilidade política mesmo entre os partidos de esquerda e direita, e a gente vê agora, materializado na crise, ninguém querendo tirar partido disso, querendo se beneficiar, querendo ganhar notoriedade. Agora que você tá falando disso, eu acho que não existe democracia ocidental que tenha um presidente tão popular quanto aqui, né? O presidente aqui, ele é quase uma unanimidade. Isso só acontece na Rússia, né? Quer dizer... Pois é. É verdade, é verdade. E anda sem guarda-costas, Embora aqui do lado, aqui, eu passei... Ah, eu passei pela casa dele de bicicleta no outro dia com a Sofia, e falei, ah, o presidente mora aqui, ah, que legal, papai. Por acaso, ele não tava na Rússia, mas vira e mexe, você encontra com ele aqui em Cascais, Uma vilazinha, uma ruazinha, né? Simplesinha, uma casinha lá, enfim, nada extravagante. Gente, com relação ao imobiliário, vi que tem uma pergunta aí, qual é o impacto que a gente acha que pode haver no imobiliário. Sinceramente, pra quem conhece aqui, né? Como é o caso aí da pessoa que tá fazendo a pergunta, que é a Marcela, isso aqui é muito pequeno, muito pequeno. A gente tá agora, né, Fabiano, com uma pessoa que tá, uma cliente nossa que já comprou alguns imóveis aqui pra investimento, e agora ela resolveu se erradicar aqui, né? E resolveu se erradicar em Cascais, né? E nos fez aí uma demanda essa semana aí. O que que ela quer? Nada excepcional. Ela quer um apartamento, uma casinha, de dois quartos, com um jardinzinho, né? Que pra poder, exatamente, com essa história do Corona, ter um pouquinho mais de ar puro, alguma coisa assim. Quantos imóveis que a gente encontrou, Fabiano, aqui em Cascais, com essa característica pra ela? Seis ou sete. Mas assim, sempre com problemas, né? Já não é bem no lugar que ela quer. Se for muito rígido os critérios... Não é muito caro, né? Contra um, contra um. É, pois é, foi mais pra um, né? Claro. Ela realmente... Assim, a oferta é muito pequena, né? E igual, ela deve ter um monte de gente procurando ter dois aí com jardinzinho, com preço decente. Então, eu não acredito que vá... Claro, talvez algum, salvo alguma pessoa que tenha se comprometido, né? Imaginemos um brasileiro que tenha... Pode ser um brasileiro ou qualquer outra pessoa, mas um brasileiro que tenha se comprometido com uma compra de um imóvel um ano atrás e agora está na hora dele receber esse imóvel, né? E ele não se preparou, apesar de que a gente fala isso todo dia, né? Se prepara, faz seu hedge, né? Faz seu hedge cambial, que inclusive pode ser feito através do banco de câmbio que a gente trabalha, por exemplo, dentro do próprio Universo, a pessoa pode fazer esse hedge aí ou manda logo o dinheiro. Ah, mas está caro, está 4,50, acho que vai chegar a 4,20. Pô, está batendo 6 hoje, né? Então, se esse cara, né, chegou a esse ponto, nunca fez o hedge e o dinheiro que ele tinha estava comprometido com o câmbio a 4,5 e hoje está 6, ele deve estar desesperado se ele não tem na hora de tirar. E aí eu não tenho dúvida que esse cara vai fazer qualquer negócio, está certo? Vai achar 10, 15, 20, sei lá, eu, está certo? Mas quantas pessoas vão ser assim? Vão ser o quê? Meia dúzia, entendeu? Então, tirando talvez pontualmente situações como essa, de pessoas que podem ter, em função da crise, tido um problemácio aí, não há motivo para haver uma redução de valor de mercado. Até porque esses valores do mercado que vem sendo praticados em Portugal, é claro, é certo, todo mundo sabe disso, é que na crise lá de 2009, 2010, a crise do início aí dessa década, 2011, os preços em Portugal, eles estavam mais baratos que na África. Chegaram, é como se fosse lá a crise do subprime americano que caiu um terço dos valores. Então, os preços despencaram, não tinha dinheiro, as pessoas vendiam porque precisavam de dinheiro. Então, chegou um ponto tal, mas foi uma situação pontual, chegou um ponto tal de estar mais barato que a África. Ok, isso foi se recuperando, recuperando, recuperando e recuperou. Então, esse crescimento dos valores que a gente viu aí de 2015 para cá, não é que os preços tenham subido, os preços recuperaram o que era em 2008, 2009, antes da crise. Pode ter passado um pouquinho numa determinada área ou outra, que realmente as áreas melhoraram, lançamentos novos, pode ter subido um pouquinho e houve, no ano de 2019, um ajuste, está certo? A gente já viu em 2019, antes da crise, uma certa acomodação de valores, um certo ajuste, as casas que não estavam conseguindo ser vendidas foram ajustadas. Então, eu diria que antes da crise, os valores de mercado de Portugal estavam bem alinhados com o que tinha que ser mesmo e infinitamente menores do que os outros mercados e capitais europeias, não se compara os valores, até um dos motivos pelo qual muitos franceses, muitos ingleses, como a gente já falou aqui, italiano e por aí vai, espanhóis, vindo viver aqui por aqueles incentivos eficazes e também porque ele vende o imóvel dele lá por um milhão e compra alguma coisa equivalente aqui por 500, 600, ainda bota 400 no bolso e mais, financiamento, acho que eu não falei de financiamento aqui ainda, mas você poder financiar, isso é uma coisa que não tem preço, isso aí, a questão não é preço, é valor. Você comprar um imóvel, mesmo que você pague até 10% a mais do valor de um imóvel, você acha que ele está caro, mas se você vai botar 70% do valor total do imóvel, pegando dinheiro do banco a 1% ao ano, que com a Euribor negativa, que é a Laiba em euro negativa agora, está dando 0,87 a taxa de juros ao ano. Então, assim, mesmo que o imóvel não vale 550, vale 500, mas o vendedor só quer vender por 550, é uma coisa que você gostou muito, é uma coisa que vale a pena, estou falando aqui de uma diferença dessa de 10%, isso compensa-se fácil por um financiamento de 70% para 75% do total do negócio a 1% ao ano, está certo? Isso aí, se bobear em um ano, dois anos, você já tirou aqueles 10%. Então, a gente tem que olhar isso também, quer dizer, o dinheiro aqui é muito barato e fazer negócio imobiliário aqui, que é considerado, não por nós, mas pela, como é que é a nome daquela publicação, a Romer, a Romer, me fugiu o nome agora, que é uma publicação mundial de imobiliário, é considerado dos três melhores países para se investir no imobiliário do mundo, por que o Golden Visa é um sucesso? O Golden Visa, principalmente o Golden Visa através do imobiliário, quando você compra 500 mil euros em imóvel, você ganha o Golden Visa. Ah, porque as pessoas querem o Golden Visa. Sim, é verdade que as pessoas querem o Golden Visa. Mas por que elas fazem essa opção dos 500 mil de imóvel? Porque comprar imóvel em Portugal é um bom negócio. Vai fazer Golden Visa lá na Grécia, vai fazer Golden Visa na Turquia para ver se vai ser com o imóvel, para ver se vai ser bem sucedido. Não vai ser bem sucedido, então se o cara pode ter um Golden Visa, que é uma coisa importante para ele, visto de residência, futuramente pode virar uma cidadania no sexto ano para ele, para a família dele. E ao mesmo tempo ele está botando 500 mil euros no mercado que sobe miserável, mercado prime, que sobe miseravelmente 10% ao ano. A gente faz conta de 6% ao ano para ser mais conservador, mas a gente tem visto que 10% é muito razoável para o mercado emergente como é o mercado imobiliário de Portugal, diferentemente do mercado francês, diferentemente de um mercado inglês que são flat, crescem lá 1% ao ano e a vida que segue. E já estão em outros patamares de valor. Exatamente. Outro patamar e o valor é o dobro, o triplo, do que seria o quadrado. Eu queria apresentar tudo isso que você está me falando, me lembrou aquele relatório da PwC, da Pricewaterhouse, que chama, até recomendo, está acessível na internet, que chama Emerging Trends in Real Estate, em que mais uma vez Portugal encabeça a lista como o melhor lugar para se investir no imobiliário atualmente. Em função disso que você está falando, quer dizer, vem do momento em que a média de valor de metro quadrado era comparável com a África e em algum momento tem uma virada de mesa e Portugal passa a se apresentar como o melhor lugar para se viver ou um dos melhores lugares para se viver em função de tudo que nós falamos e agora começa a galgar, o valor do metro quadrado começa a galgar uma posição mais equilibrada, mais de acordo com a realidade dos mercados irmãos aqui da Europa. Então, esse relatório é recomendável para quem tem interesse em se aprofundar um pouquinho mais, faz um resumo de tudo isso que o César falou. É tanta informação, olha só, gente, a gente fez uma live de custos essa semana, o Fabiano falando sobre viver aqui os custos em Portugal. hoje eu paguei o IPVA do meu carro aqui, meu carro custou 20 mil euros, é o segundo carro que eu tenho aqui, é 109 euros o IPVA custou do ano, o que chama aqui é Yuki, Yuki, que é o IPVA nosso, custou 109 euros, menos de 10 euros por mês um carro de 20 mil euros que seria hoje 120 mil reais do Brasil. O meu outro carro que é um carro mais luxuoso, mais caro, 3, 4 vezes esse valor aí, 250 euros, só para vocês terem uma ideia. O seguro do carro foi 500 euros, mas é um seguro que cobre 5 milhões de euros em carros de acidentes, não sei o que, é 500 euros. Fui pagar o IPTU, paguei o IPTU hoje, aproveitei para pagar adiantar logo as minhas coisas. Aí falei, pô André, começou a caro, porque eu estou acostumado a pagar tanto esses imóveis que a gente compra e revende e faz, o valor que vem na caderneta é o valor venal. O valor venal, muitas das vezes, imóveis de 300 mil euros, 350 mil euros, o valor venal é 60, 70 mil. Então, ele calcula 0,3% sobre 70 mil. Não dá nada, dá 100 euros, sei lá, 80 euros, não é uma coisa assim. Aí hoje, o imóvel da minha casa, que a gente está agora construindo aqui uma casa e tal, que é um prédio, está virando uma casa, enfim, é um negócio no outro patamar. Hoje eu paguei, falei, achei caro, quanto é que foi? A André falou, foi quase mil euros o IPTU. Pô, está achando caro? Eu falei, estou acostumado a pagar, mas eu não fiz a conta, não fiz aquela conta. Aí eu parei para pensar, e a gente, como a gente falei, a gente já mexe muito com o Miami também, este mesmo imóvel, quer dizer, um valor, o mesmo valor de imóvel aqui de Cascasco, eu estou pagando mil euros de IPTU, em Miami, 40 mil dólares, 40 mil dólares, porque são 2% do valor do imóvel. Estamos falando de um negócio assim, de mil para 40, quer dizer, 40 vezes mais caro, que é a proporção de zero ou três para dois, mas você sabe, isso é isso. Isso que você está falando me lembra muito o Brasil e acho que Miami é bem assim também, é o ativo que vira um passivo, você tem, na verdade, despesas que recaem sobre o imóvel e que a média e longo prazo passam a pesar sobre ele. Aqui isso não acontece, aqui é o contrário, aqui realmente é um ativo em valorização que eventualmente você pode colocar para rentabilizar também com taxas muito boas, mas ele não tem custos significativos que recaem sobre esse imóvel, então o IPTU é baixíssimo, qual é o valor do seu condomínio? Ah, aqui nesse meu prédio que eu vivo, não sei se é 40, 50 euros, coisa assim. Na verdade, aqui o imóvel é realmente um ativo em valorização com potencial de rentabilizar se você quiser, ele não traz na bagagem. É mais barato, muito mais barato você manter um imóvel fechado em Portugal para você vir aqui duas, três vezes por ano do que uma casa em Angra, em Itaipava, sei lá onde, lá em um lugar de veraneio em qualquer estado do Brasil. Esse é um ponto também, acho que, muito importante. Enfim, gente, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de viver aqui. O corona, eu já sabia com o corona ou sem o corona, mas eu vejo que outras pessoas, como é o caso da própria André, ficaram muito bem impressionadas com a solidariedade, os amigos, as pessoas interessadas. É uma fase inicial e o comportamento das pessoas. Então, sinceramente, eu acho que uma vez que a gente saia dessa situação emergencial, Portugal só tem a ganhar, porque quem já estava pensando é que vai querer ver mesmo, vai querer conferir ou vai querer aproveitar. Eu já vi aqui algumas pessoas indicando aqui que tem havido já maiores consultas de alguns parceiros nossos que já viram aqui, mais consultas de imóveis do que janeiro e fevereiro, é isso. Eu acho que a gente tem aqui um tremendo do ambiente para se viver, seja para quem tem filhos pequenos, como é o meu caso, mas pessoas de idade também. Eu diria que isso aqui é o paraíso dos velhinhos. Porque aqui, vamos lá, o velhinho precisa de quê? De assistência médica, remédio, um ambiente mais calmo, mais seguro, clima, tudo isso. Só o segurança, está certo? Ele pode ir lá tirar a caixinha, dinheirinho lá do caixa automático, que aliás, o caixa automático aqui é na rua, está certo? Pegando churro, não tem aquela coisa de vidro blindado, essas coisas que a gente conhece, não. Ele pode tirar que não vai ter ninguém assaltando ele, ninguém vai empurrar ele no chão para roubar a bolsa dele, então isso aqui é um paraíso. E outra, você consegue viver aqui com um custo muito baixo, inclusive, existe um visto para aposentados, que a pessoa deixa que consiga comprovar uma renda equivalente a um salário mínimo, que o salário mínimo aqui custa 635 euros, está certo? A pessoa consegue viver e vive com dignidade, claro. É claro, as pessoas que têm menos recursos, têm menos condições, podem viver no outro, não precisa viver necessariamente em Cascais, em Lisboa, no Porto, daqui a meia hora daqui, a uma hora daqui, você consegue viver pela metade do preço, talvez metade do seu custo de vida. Uma coisa que a gente tem que também ter em mente é que a gente tem os nossos paradigmas do Brasil. E você, vendo para cá, você tem que... Esquece o que você conhecia, porque você não sabia que existia taxa de juros 1% ao ano, você não sabia que existia educação pública boa, você não sabia que existia saúde boa, não é certo? Então, assim, se você quiser vir para cá, mas começar a fazer conta, porque eu tenho que botar meu filho em uma escola particular, porque eu tenho que ter o plano de saúde não sei das quantas, porque eu tenho que ter o carro não sei das quantas, porque você estava acostumado com essas coisas que eram realmente necessárias no Brasil, mas não quer dizer que sejam necessárias aqui, pode ser que se o seu orçamento não couber, você, ah, então não dá para mim porque é muito caro. Mas não é essa a realidade, você não precisa ter teu filho aqui estudando em uma escola de 500 euros, de mil euros, não precisa. Está certo? Então, dá para todos os bolsos, que eu quero dizer o seguinte, nós temos aqui, em Cascais, por exemplo, eu já tive uma reunião no outro dia de um banco, um banco brasileiro que promoveu uma reunião aqui, me convidou, eram, sei lá, 15, 20 pessoas na mesa, e tinham na mesa, que eu conhecia, podia ter outros que eu não sabia, que eu não sei quem são, podia até ter mais, mas na mesa tinham três bilionários, bilionários, não estou falando de milho ou não, três bilionários brasileiros, que por acaso eu conheço, outros dois eu conheço de vista, e estavam sentados na mesa, que vieram morar aqui, então, é viável para o bilionário, que vai ter todo o conforto que ele precisa, está certo? E é viável para a pessoa mais humilde, que quer viver com dignidade, e que não precisa ser, sequer milionário, que dirá bilionário, acho que qualquer um pode viver aqui com muito boa condição de vida, enfim, essa era a mensagem aqui. Legal, acho que foi bem esclarecedor, a gente abordou quase todos os assuntos, foi um depoimento enriquecedor. Tem outra informação boa aqui que eu estou vendo aqui com a Alexandre Botou, é verdade, a gente esquece, a gente ontem, por exemplo, teve um anel de trabalho no Brasil com os advogados, vocês sabem que, não sei se sabem, mas a função do coronavírus, o nosso governo está se mexendo, os governantes estão se mexendo para passar uma série de leis que já vinham tentando em alguns anos, entre elas, tributação sobre fortuna, a ideia é tributar quem tenha mais de 20 milhões declarados, então vai ter uma tributação se isso passar, e aí, segundo os advogados, a chance é grande de isso passar agora, já começa, vai ter uma tributação sobre fortuna, da mesma forma que está se querendo elevar o imposto sobre sucessão, que hoje varia, dependendo do estado de 4% a 8%, no Rio de Janeiro o jornal da União pratica-se os 8%, para 16% e que sai depois até para um valor maior, bom, o imposto de sucessão em Portugal, pessoal, é zero, zero, não existe imposto sucessório em Portugal, mas o motivo para bilionário vir para cá, talvez a gente comece a conectar as coisas, então são incentivos que atraem as pessoas para vir, e aí quando vê, quando o cara vem, se dá a oportunidade de vir conhecer e ver como é que a cidade está bonita, como o povo é legal, como o clima é bom, comida, bebida, tudo isso que vocês já sabem, aí o cara cai a ficha do cara, entendeu? Cai a ficha do cara, então acho que o Portugal foi muito inteligente quando instituiu essas medidas de Golden Visa, de incentivos fiscais por 10 anos não seriam tributados, para atrair as pessoas que sejam para olhar, para ver o que tem lá, e aí a ficha do escopio. É isso aí. Então tá, César, vamos convidar as pessoas para participarem da nossa próxima live na segunda-feira, vai ter a participação do Ricardo Amantes, da Coporgest, o assunto é Golden Visa, fundo de investimento 350, e outras, vamos abordar outros temas com ele também, obviamente, ele é representante de um dos maiores incorporadores aqui, alguns prédios icônicos aqui no centro de Lisboa, vai ser um bate-papo que eu acho que vai ser bem interessante. Obrigado pela participação, e pessoal, obrigado por assistirem, segunda-feira tem mais, bom final de semana para todo mundo. Deixa eu só para dar um último recado aqui, um atentinho, me puxa a orelha aí, quem estiver interessado, pessoal, em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nossa atividade, enfim, estudar, e vai estudando para se planejar com mais calma, a gente pode organizar calls, está certo? Então, o nosso trabalho começa sempre pelo Brasil, como eu falei, com a Cris e com a Pri, então elas hoje, enfim, não estão podendo estar pessoalmente, e aliás, onde quer que seja, no Brasil todo, podemos fazer esse call aí, entender a necessidade, começar a fazer um trabalho de planejamento, de ajudar as pessoas a terem uma ideia do que precisa, de acordo com a necessidade de cada um, então nós estamos disponíveis, totalmente disponíveis, vai ser um prazer a ajudá-los. Obrigado, Fabiano. É isso aí, obrigado. Valeu, um abraço. e aí, Tchau.